Posso fazer uma pergunta, senador? Você que sempre foi considerado um político técnico, né? E você é desse time do Bolsonaro que sempre teve esse alinhamento. E agora tem a história do Tarcísio. E o Tarcísio, né, da reforma, não concordou com o Bolsonaro. Existe uma nova narrativa que estão criando. E falam que ele também tá mais pro discurso da esquerda. E ele, o argumento... Não, é direita trans. Direita trans, eu não queria... Não queira, não queira... Ele é muito elegante. É direita trans. Ele se comporta como direita, mas ele se vê... Ao contrário, né? Ele se vê como direita, mas se comporta como esquerda. E é isso que, né? Na hora de... A gente não sabe. Inclusive teve essa reunião agora, vários elogios. O que você acha da relação do Tarcísio? E se isso é uma narrativa que está sendo criada? Olha, veja bem. Eu estava lá na reunião onde o Tarcísio foi, do PL. Eu tava sentado, duas cadeiras dele ali. Justamente pra falar a respeito da reforma tributária. O que ele achava do ponto de vista de governo do Estado de São Paulo. Que ele tem uma responsabilidade aqui com 47 milhões de pessoas, né? Pra defender o Estado de São Paulo. E é lógico, muito preocupante uma reforma tributária como essa. Depois eu posso comentar sobre isso. Que eu sou contra do jeito que tá agora também. Mas ele falando lá a respeito disso. De como que ele via, por que que ele tinha pontos favoráveis e pontos contrários. Porque é normal. Discussões são normais. Você precisa ter isso. Aí, o pessoal fala que o presidente interrompeu. Não, na verdade o presidente entrou pra poder falar alguma coisa durante aquele período ali. Uma confusão. Tinha, tinha outra. É normal. Reunião de parlamentar. Você sempre vai ter aqueles que levantam, que vão querer falar na frente e assim por diante. Faz parte do ambiente, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas é assim que acontece lá. Então, no meio daquelas intervenções que estavam acontecendo, o presidente levantou pra falar alguma coisa. Mas não foi que ele tava contrário ao Tarcísio. Muito pelo contrário. Então, mas o que acontece? Isso aí acaba... Mas feliz ele não tá, né, senador? Acabar com ele que não tem um sorriso assim, espontâneo. Por quê? Porque anteriormente ele tinha falado e a gente tinha ouvido isso aí dentro do partido. Não, a gente a princípio é contra a reforma. E não é contra pelo fato de ser uma reforma tributária. É contra a maneira como foi colocado apressadamente. Exatamente. Com emendas bilionárias. Sem estudos, sem você estudar. Sem discutir na sociedade também. Sem a gente saber. A gente não sabe. Tem transparência. Ninguém sabe o que vai ser. É transparência. Esse é um ponto extremamente importante. A gente não sabe o que tá ali. Então, eu peguei pra dar uma estudada. Passou na Câmara, agora vou pegar, vou estudar isso aqui. E eu não tô feliz com isso, mas de jeito nenhum. Então, tem muitos pontos a serem esclarecidos. Lembra, o Partido Liberal, a gente é a favor que tenha reformas importantes pro Brasil. Pra quê? Você pode, você precisa reduzir a complexidade. Você precisa ter um sistema que seja mais... Lembra que a gente falava isso no governo Bolsonaro? Mais Brasil, menos Brasília. Que seja uma reforma que reduza a carga tributária. Que seja transparente. Eu não tô vendo. Eu só vi... É só uma simplificação, tudo bem. Mas o restante eu não tô vendo. Então, eu sou ponto. Decentralizar o poder, né? Na verdade, tá centralizando isso aí. Então, havia essa discussão ali. Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente. Eu sou militar. E tenho muito orgulho disso. Eu sou piloto de caça treinado pra combate. Aí, o que acontece? Quando você tá num combate, as suas tropas... Você nunca atira na sua própria... No seu próprio tropa. Você atira na tropa inimiga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso na oposição. Pra que não aconteça esse tipo de coisa. Então, você pode discutir aqui, tudo bem. Mas não externamente. E aqueles que apoiam a direita... Eles precisam apoiar a direita. Discutir, de vez em quando, sem dúvida. Colocar os seus pontos de vista. Mas, quer atacar? Ataca a esquerda. Mas, por que que acontece? É interesse individual isso daí? Não, acontece. Às vezes, a pessoa querendo... Entre aspas. Eu aprendi essa palavra outro dia com o próprio presidente. Falei assim... Pô, tem muita gente que fica querendo lacrar na internet. Quer ter like. Like não ganha essa guerra. Sim. Não ganha essa guerra. Tá no corte, bonita na rede. O que eu acho é que a direita, ela não tem uma militância organizada. Porque ela não trabalha, ela não trabalha com a esquerda. A esquerda, ela trabalha... Segue o líder. Ela segue o líder. Você vê que nada... Você não vê ninguém falando mal do Lula. Não. Da esquerda. Na direita, você vê um monte de gente que foi votado pelo Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro, tentando entrar nesse jogo. Mas aí, meu amigo, o outro ganha. Porque o outro é mais organizado. Não ganha. Aquela coisa. Você quer... De novo, militar. Você quer ganhar... Você infiltra e cria conflito no meio. A gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente quiser, tem que estar unido. O presidente falou isso lá. Nós estamos unidos. Nós precisamos ficar unidos o tempo todo. E contra o outro lado. E a favor do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Sempre a favor do Brasil. Mas contra o outro. Não contra o próprio que está combatendo junto contigo ali. Isso não pode acontecer.